E agora nós temos o prazer de receber o vereador Romildo Santos. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Roberto. Obrigado. Obrigado, Guarulhos. Um grande prazer tê-lo aqui. Ele que está com as pernas moídas, né? Ele fez uma caminhada, uma caminhadinha curta, de Guarulhos até a cidade de Aparecida, para homenagear, não, né? Acho que mais para agradecer, né, vereador? É, na realidade, sempre para agradecer, né? Mas também eu, desde pequeno, sempre fui para Aparecida. Já é... a minha família já, meu pai, minha mãe, sempre me levaram. Naquela época de excursão, né? Nós íamos todos de excursão, não tínhamos carro, né? A gente ia de excursão. Eu até postei esses dias no Facebook, né? Levava lá aquele franguinho com farofa, né? É verdade. E era muito bom, né? E eu tinha 11 anos de idade, morava no Rosa de França, ali na Rola Ilha Nunes, perto dos Mons Coragem, no Próxima Deusa Longo, né? E eu furei o pé numa rua, num campinho, na Dinácio Sousa Nunes, né? No Rosa de França. E eu não falei para o meu pai nem para a minha mãe. Aquilo infeccionou e eu ia perder minha perna, né? Lembro que meu pai, quando eu não consegui pisar, né? Estava muito infeccionado a perna e aí me trouxeram aqui na HMIU e aí o médico falou para ele, nós vamos fazer de tudo, mas eu acho que vai ter que aputar a perna dele, né? Nossa! Entendeu? Aí meu pai fez essa promessa e aí na passarela nós pagamos a promessa e essa foi inúmeras e inúmeras promessas que eu já fiz para a Nossa Senhora Aparecida. É uma grande intercessora e em 2016, quando minha esposa ficou doente, eu também fiz essa promessa e estou cumprindo até hoje, né? E vale lembrar que além disso, você até montou uma equipe, eu achei muito bacana, você montou uma equipe lá para auxiliar outros Romeiros também que estão de passagem, né? É, a primeira vez que eu fui para a Aparecida, né? Vou ver se aqui o Odair, né? O senhor Odair, que é o nosso líder aí, fez um trabalho maravilhoso esse ano, se não me engano, 118 pessoas. Quando eu fui, eram uns em, acho que 10 ou 12, né? Só da Academia 2 Life também que vai lá. Tico dando bugada do bem, o senhor João, o Heraldo, né? O Sonic, né? 07, né? O Vatson, né? São pessoas maravilhosas aqui, nós já fomos com eles, né? Esse ano, com apoio, diferente que a bolsa com muita coisa pesa nas costas, dói as costas, né? Você deixa a bolsa grande, vai trocando as roupas, né? E bolsa pequena com remédios, com agulha, com linha, né? Você dá bolha, você fura a bolha, corta a linha para ficar drenando, né? Tem toda uma situação. Esse ano, meu tênis, uns 30 quilômetros, apertou meu dedo, nem lembrava que eu tinha mais um calinho do lado direito, né? Queimou, queimou de um jeito que até o braço fazia assim, né? Só que eu tinha levado uma sandália, tipo alpargata, né? E aí, ela era regulável. E aí, o meu pé direito é mais largo que o esquerdo. E coloquei uma palmilha de silicone, né? Uma meia de compressão, né? E graças a Deus eu consegui completar, e graças a Deus eu fui bem, né? Só que um amigo ajuda o outro, né? Depois faz uma massagem rápida, né? Para tirar os nódulos, né? E a gente vai orando, vai pedindo força para Nossa Senhora e para Deus. E deu tudo certo, né? É uma experiência maravilhosa, né? Quem foi, só quem vai, sente, né? Algumas pessoas, infelizmente, não conseguiram, mas tenho certeza que elas vão voltar e vão conseguir, né? Como o próprio Alex, né? Pontes. Ele foi o ano passado junto com o Lúcio, né? Fora dessa época dos apoios que tem, Jacareí, São José, Caçapava, Pindamonhangaba, né? Roseira, né? E esse ano foi recorde também de apoios. E a nossa tenda, graças a Deus aí... Aliás, a Larissa está falando assim, parabéns, vereador, pelo apoio aos Romeiros. Aquela tenda do apoio no Sacamoto ficou sensacional. É uma tenda muito grande, né? Se não me engano, 10 por 20 ou 10 por 25, né? Onde mais de 15 tendas, barracas pequenas, as pessoas dormem. A GCM, todos os dias à noite, das 19 às 6 da manhã, faz ali uma segurança. Sacamoto, né? Gentilmente, era o seu Cláudio Sacamoto e agora a Rede Duque do Rio de Janeiro, que comprou, falou que enquanto nós estivermos lá, todos os anos vai nos liberar, que eles reconheçam esse belo trabalho. Agradecer a todas as pessoas que foram lá, doaram sanduíche, doaram água, doaram refrigerante, doaram laranja, doaram melancia, doaram hambúrguer, doaram salsicha, doaram ovos, doaram açúcar, café, leite, chocolate, lá tinha tudo isso, né? E teve voluntários também, ou não? Bastante voluntários, bastante voluntários. Colocamos uma chapeira para fazer os hambúrgueres, como cheeseburger, cheese egg. Foi fantástico esse ano aqui, foi uma benção de Deus. Uma maquininha, né? Agradeceu o Vicente também, da Paróquia Santa Luzia, me arrumou aquela maquininha, que você coloca o suco, né? O suco fica gelado. A Sabesp também colocou um filtro de água lá, acoplou no Sacamoto, o Sacamoto liberou energia. Os banheiros também, as pessoas que não tendem a tomar banho, eles compram aquele tique no Sacamoto, tomam um banho lá no Sacamoto, que está preparado para tudo isso, e aí vai, né? Eu acho que o nosso ponto foi um ponto magnífico, mesmo que foi Deus que preparou aquele ponto para os homens de Aparecida, né? Ligiane Brandão, olha, já está prevendo aqui. Romilho Santos Futuro, deputado estadual. Maju Eduardo, vereador bastante atuante em nossos bairros. Romilho Dandrade, opa rua. Leila Nunes, Jardim, Rosa de França. Meu amigo de infância. Xara, está te chamando de Xara. É meu Xara, nós trabalhamos juntos, o primeiro emprego dele foi meu primeiro emprego também, né? Ah, é? Foi na Dental Gaúcho, em 1982, na Praça de Zassé, na rua Venceslau Brás. Depois ele foi trabalhar ali perto da Parmalat, na Vila Galvão, trabalhou numa alta empresa lá de tênis na Vila Galvão, se não me engano, né? Depois foi para o Corpo de Bombeiros, né? Muita gente está dando os parabéns aqui, a Sandra. A Sandra está dando os parabéns pela organização. O meu amigo Paulo Pisa, boa noite, Roberto, abraço ao vereador Romildo. Parabéns pela rua. Aliás, o Paulo Pisa também que fez aí, parabéns. Encontrei com ele. Ah, é? Encontrei com o Paulo Pisa, encontrei com o... Tico Emerson que estava aqui. Sandro Bertoldo, Tico Emerson, eles estavam na mesma equipe da Paróquia Santa Cruz, do Par de Peregrino. Encontrei o pessoal também de Cumbica, né? Pessoas da Vila Maria. Que é muito amigo meu indo para a Paralicida, achei lindo isso aí. Não, o Guarulhos estava em peso, né? É impressionante, o pessoal está brincando nas tendas de apoio, falando assim, o Guarulhos está vazia, não é possível. Foi muito legal. O Danilo foi comigo também, né? O vereador Danilo. O Rafael Acosta era para ter ido, mas acabou não indo, teve um problema, né? Acabou não indo. Quem mais foi? O Kim, né? Também foi com a gente. O Alex Pontes, o Lúcio. Acabou no primeiro dia, completou, só que o tênis dele, deram uma dica para ele no YouTube, aí não deu certo, né? Tem que ter as dicas certas, né? É verdade. Doutor Gideão, ele pergunta, e eu acho que a resposta é sim. Romildo, é verdade que você vai ser candidato de deputado? Estadual ou Federal? Para candidato a deputado estadual, né? É verdade, se Deus quiser. Pelo PSD? PSD, PSD. Então, já está tudo certo. Tudo certo. É decidido isso. Decidido, o presidente Kassab, a bênção do presidente Kassab, também o apoio do prefeito Guti. Vamos para a luta, né? Para ver se a gente consegue mais recursos aí, a nível estadual, né? Porque a gente precisa de muito recurso, né? O prefeito sozinho, não está se cuidando da conta, né? Só o ano passado, esse ano com a pandemia, são 800 milhões a menos. A gente precisa de muito dinheiro aqui na cidade de Guarulhos, né? O Leandro... Fora saúde, né? Padre Bento, aparelhar melhor o Padre Bento, aparelhar melhor o hospital regional, que é o HGG, que é o CECAP. São várias situações do estado que a gente tem que trazer mais para Guarulhos, né? Estamos colados pela Zona Leste, pela Zona Norte e a gente não tem todos esses subsídios, né? Uma coisa o pessoal que me acompanha sabe, não é porque o vereador está aqui não, que ele é candidato a deputado, mas eu sempre falo aqui, Guarulhos tem condições, pessoal, de eleger, olha, se até 10, 10 deputados estaduais, 10 deputados. Agora imagine se nós tivéssemos 10 deputados estaduais. Eles iam trazer, cada um ia trazer muito recurso, cerca de 40 milhões no mandato todo, 40 milhões diretamente em emendas. Imagine 10 deputados no ouvido do governador dizendo assim, olha, tem que olhar para o Guarulhos, tem que fazer metrô, tem que fazer hospital. Seria maravilhoso. Quanto nós, quantos milhares, centenas de milhares de votos, nós jogamos para Tiririca, para o pessoal do Bolsonaro e não veio para Guarulhos. E nós temos apenas, nós temos dois deputados estaduais e nós precisamos ter deputados, entendeu? Então, eu peço para você pensar bem, se você tem o Romildo, tem outros aí que estão se colocando e de repente é importante a gente ter deputados estaduais e federais, porque traz recurso, né? Você acabou de falar, né, Roberto, independente do nome, 60% dos votos para os candidatos de São Paulo, 60% dos votos, né? Então, tem pessoas que puxaram aqui os 49 mil votos para a deputada estadual, a mais votada e ela não veio nem em Guarulhos, né? Então, está na hora de a gente descarregar os votos aqui no município para poder cobrar também dos deputados, né? Quanto mais deputados estaduais nós tivermos, como você falou, mais a gente vai conseguir de recurso. Guarulhos, próximo de São Paulo, repetir, São Paulo, o estado de São Paulo é o governo mais rico do Brasil, 40% do PIB brasileiro vem aqui do governo do estado de São Paulo. Então, com certeza, deputados estaduais bem articulados vão trazer bastante verba, seja lá o que for. No meu caso, eu quero muito para o Hospital do Câncer e também batalhar muito para asfaltar algumas ruas, né? A gente acha que tem ainda cerca de 620 ruas sem asfalto no município, isso é vergonhoso. Mas é só o asfalto, não. A drenagem, né? São muitas ruas que têm drenagem. Às vezes, a drenagem de algumas ruas são maiores do que a própria caixa de pedra, a própria terraplanagem, guia, sarjeta, a cola, né? E aí vai, né? Então, e o próprio asfalto. Então, a drenagem é muito cara, principalmente lugares que são perto de rio, mais alto, outro mais baixo, a velocidade, boca de lobo, para quebrar toda vez a velocidade, né? Pessoal, já que tem bastante gente nos acompanhando agora nesse momento, vamos lembrar, marca 3 amigos, porque hoje vamos sortear todo dia, até o final do mês, 2 brinquedos por dia. Então, para você ganhar, só basta marcar 3 amigos aí no nosso Face, no nosso YouTube e Instagram e você vai ganhar. Obrigado, Ligiane Brandão, tive o prazer de ser voluntária pela Ascá de Sidneia Santos, na tenda dos Romeiros. Ponto de apoio. Fiquei impressionado com tanto amor ao próximo. Paulo Lussartori, futuro deputado estadual. Ricardo Meirelles, do novo, ex-novo, sai do novo, desculpa. Parabéns ao Romeu, estava com ele na Romaria. Estava bem, Ricardo. Nós nos encontramos aí, nós estávamos tomando café juntos, né? Meu, bacana aqui o pessoal, Nilton César, boa noite, Romildo. Como não te vejo, vou te dar os parabéns pela iniciativa de fazer um campo no São Domingos. Meus parabéns, campo no São Domingos? É, nós vamos fazer um campo no São Domingos, né? Que local, né? Na realidade vai ser ali, ali no Parque Dom Luiz Gonzaga e Bergonzini, né? A Estrada do Elenco, 1801, com a São Raimundo das Magabeiras. Na realidade vai ser o terceiro maior parque da cidade, sabia? Não, sabia. É, porque assim, o Bosque Maia tem 77 mil metros, né? Depois, o segundo seria o do Gopo Uva, né? Ali atrás da FURP, 43 mil metros, só que só tem mato, né? Aí, então, no segundo é ouvir as artigas do CECAP com 32 mil metros. E o nosso com 16.200 metros, né? Precisa de caminhada, se quiser colocar uma tirolesa lá também, vai ser o primeiro ponto de Guarulhos com tirolesa, né? Se Deus quiser, é associado à tirolesa do Brasil, né? Gosto da ideia da tirolesa. É, abrir só de sábado e domingo, né? Porque dá muito trabalho em questão de segurança. Então, você não pode abrir sem estar associado à tirolesa com questões de segurança, né? O campo vai estar ficando maravilhoso, né? Agradecer aí todos os envolvidos, né? Agradecer ao prefeito Guti. Realmente, um trabalho difícil, né? Pela geometria do lugar. Muitos duvidavam, mas está saindo e vai ficar eterno. A gente vai deixar de ser vereador, né? Vai deixar de ser político algum dia. E isso vai ficar para o resto da vida, para todos os esportistas, para todas as pessoas da prática do esporte. Os jovens e as crianças da região estão alucinados, né? Muito bonito mesmo estar ficando lá. Continua compartilhando e marcando aqui. Estamos aumentando aqui cada vez mais. Então, vamos compartilhar e vamos marcar os amigos aí. Larissa Bochetti, grande obra na José Nilson Ferretti. Estamos muito agradecidos por estar sempre presente em nossa região, vereador. Larissa. É uma boa obra. Você me lembrou bem agora, Larissa. A gente está fazendo um recapimento aí, graças a Deus, ao prefeito Guti. Desde ali da Jamil João Zarif. E a José Nilson Ferretti é uma rua que ela dá a volta, né? Ela sobe tanto para o São Domingos, para a Rua Bastos ali, enquanto é a Rua Bastos, como também ela dá a volta na Raquel de Queiroz, na El Virgília, né? E aí, em novembro, já está previsto também um recapimento. Graças a Deus, os caminhões do Rodonel acabaram com tudo. Não fizeram nenhum recap, mas já tem a nossa emenda lá para fazer na Nuburnonaca, que vai ajudar muitos os carros, os veículos que vão para o Santos Dumont e para o Murira. Aliás, eu vou fazer um pedido para o vereador aqui. É uma rua da nossa região, que eu sempre reclamo, da Rua Araújo, lá. Que o pessoal, a prefeitura sempre limpa, vereador, sempre limpa. E o pessoal lá continua jogando lixo. Eu me lembro que a prefeitura, com o projeto Lixo Zero, acabou fazendo, inclusive, umas floreiras. E aí ficou mais tempo. Seria interessante, se o senhor pudesse, também dar uma olhadinha nessa rua. E só complementar aquelas floreiras, né, que foi destruído por o pessoal que joga lixo, de colocar umas mudas lá, quem sabe a gente segura. Converso com o pessoal, sei que o Thiago Surfista é muito amigo do senhor. Tenho certeza que ele pode ajudar para a gente tentar segurar um pouco desse monte de entulho que é jogado na Rua Araújo. É, a Rua Araújo é muito triste, né? Eu lembro do ex-vereador Serjão, com a sua equipe. Fez um belíssimo trabalho lá. Fez, né, o Serjão trabalhou muito ali na Rua Araújo, né, e ali no São João Batista também, a gente tinha outro ponto viciado, né. Mas, infelizmente, é difícil, né, a população joga muito, né. E o lixo que é jogado lá é um lixo caro, né. E aí, todo mundo fala da taxa do lixo, mas a gente, por exemplo, quando diz a Sorri, um rio que tem um monte de sujeira, o lugar mais próximo para jogar é em Magé, né. Eu não tenho nem ideia, mas, se não me engano, é 8 mil reais para jogar o lodo de um rio, né, que está poluído, né, então são várias situações, né. E aquele material todo, ele tem que ser destinado, tem que ter o destino final, você não pode jogar em lugar nenhum. Então, é fácil jogar ali, mas depois a prefeitura tem que recolher. E aí, os pátios da prefeitura ficam super lotados, né. Então, o pessoal, o que teria que ter mais são PEVs, né. E, realmente, a fiscalização da GCM, né, não vejo serviços públicos, não tem parna para isso. Fazer um trabalho maior da GCM aí com serviços públicos para poder inibir, né, porque ali perto do restaurante do... Bueno. Do Bueno, né, do Bueno. Até o pessoal também ali do Gilson, da Hidroforte, né, batalhou muito para deixar arrumado ali, limpar, mas é difícil, é difícil demais. Mas, né, sabe que São Paulo, na Cracolândia, você pode ir lá a qualquer momento, em 24 horas, né, tem caminhões e máquinas e vão tudo. Eles surgem uma rua todinha, pegam os lixos, separam todo o lixo, jogam tudo lá. Aí, o carro do lixo vem limpando, pegando toda aquela sujeira, aí eles vão para uma outra rua, vão para a Rua Aurora, e a Rua Aurora vai passando sujeira, aí vai indo, né. Entendeu? Vai para aquela praça, eu esqueci o nome agora, a Praça de Césis Isabel, aí mais sujeira também e vai indo. Ele gasta lá, não sei quantos milhões, só com o lixo da Cracolândia, né. É quase a mesma coisa, né. Nosso amigo Paulo Pisa, parabéns pelo programa, abraço ao vereador Romildo Santos. Outro, Paulo. E ele está perguntando se vai estar na Rua Maria de 2023. Por que 2023? 2022? 2022, sabemos lá. Ele está confundindo o ano, ele está pensando que está em 2022. Não, Paulo. Agradecer ao vereador Romildo Santos. Nossa, o nosso tempo foi voando. Já passou? Já passou. Mas eu queria deixar um abraço. Mas vem mais vezes, eu sempre ligo, falo com o pessoal dele, meu, Rafa. Rafa, dá um jeito de trazer o vereador aqui, porque sempre tem muito assunto aqui e muita gente nos acompanhando, vereador. Não, mas maravilha, a gente continua trabalhando, Roberto. Parabéns pelo trabalho. São mais de 37 ruas nesse período de vereador asfaltadas. A iluminação já perdi a conta, a gente faz um trabalho maravilhoso. Presidente da Comissão de Obstelhos Expulsos, Presidente da Comissão de Trânsito e Transportes. Quarto mandato, eu acho que a gente está deixando o nosso legado aqui para a cidade. Pode ter certeza, quem precisa do Romildo, é só entrar em contato. Deus abençoe.